Boa tarde, amigos da Rede Amparo. É com grande alegria que eu recebo a todos vocês para mais um bate-papo, mais uma pessoa com Parkinson que vai compartilhar a sua história. Essa semana, como eu falei, já é a semana da voz das mulheres. Então, nós vamos começar a semana ouvindo, então, a Mirela. Então, mais uma vez, Mirela, muito, muito obrigada por você se disponibilizar, compartilhar a sua história com o Parkinson aqui, com todos os amigos da Rede Amparo. E eu queria começar, então, perguntando quem é a Mirela. Mirela, por favor, conte um pouquinho quem é você para nós. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Maria Elisa. Eu é que sinto muito honrada de estar participando desse quadro com a Rede Amparo. Bom, meu nome é Mirela. Eu hoje moro em Itapema, Santa Catarina, mas sou paulista, bauru, lá no interior do estado de São Paulo, mas já me considero catarinense, que estou há muitos anos para cá. Eu fui diagnosticada com o Parkinson. Hoje eu tenho 50 anos, mas já há oito anos que a gente vem tentando buscar, na verdade, o diagnóstico, né? Em 2013 eu comecei essa busca e só em 2015 eu tive o diagnóstico fechado. Mas, na verdade, anteriormente, eu já tinha tido um alerta de um outro médico de que eu tinha alguns sintomas que ele lembrava do Parkinson, de que eu trabalhava em um hospital, e o médico percebeu alguma coisa e disse assim, olha, logo, logo tu vai ter que procurar um neurologista. Naquela época não dei bola, mas hoje eu sei que deveria ter dado. Hoje não trabalho mais, já sou aposentada, né, devido ao Parkinson, porque eu tenho um grande problema de memória, que me dificulta muito trabalhar, já que eu trabalhava na área exata com contabilidade. E hoje eu faço os serviços de casa e sempre que possível, como o do Mara da Bela Mara, uma bela caminhada na orla que acho que todo mundo gostaria de fazer. E você se lembra, Mirela, então você está me contando que foi um caminho até você confirmar o diagnóstico da doença de Parkinson. Você se lembra do dia que o médico confirmou que você tinha Parkinson? Você lembra do dia que você se conscientizou que você teria que conviver com uma doença crônica e incurável, como é a doença de Parkinson? Me lembro, sim. Foi um dia, na verdade, meio assustador. Embora eu tenha familiares que também têm Parkinson, e eu digo hoje que uma das minhas tias a tia Sema é minha musa inspiradora porque ela tem quase só 40 anos e ainda tem bastante autonomia para estar fazendo tudo do dia a dia dela. Hoje, com 80 anos, ela ainda, inclusive, anda a cavalo. Ah, que maravilha! Um beijo, então, para ela. Precisamos conversar com ela também. Precisamos conhecê-la também, Mirela. Então, um beijo para a sua tia. Mas aquele dia foi bastante assustador para mim. O médico foi muito direto. Me passou as piores hipóteses da doença de Parkinson. Se eu fosse lá na fase 4, já que eu ia chegar lá instantaneamente, a gente sabe que não é assim. Cada um tem o seu. E, graças a Deus, eu ainda estou estabilizada e na fase 1, embora eu já tenha alguns anos com a doença. E qual foi o impacto para você, Mirela, te receber a notícia? Como você falou, o médico te apresentou a doença com um panorama mais excessivamente realista, digamos assim, ou até, podemos falar que é até pessimista, à medida que você mesmo está vendo que o que ele te apresentou inicialmente não se confirmou. qual foi o impacto dessa estratégia de apresentar o diagnóstico para você? Como que você avalia essa estratégia? Maia Elisa, a sua imagem está trazendo o seu ouvido. Opa! Você ouviu a pergunta ou não? Mirela? Você está ouvindo? Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Agora, sim. Então, está bom. Como eu falei para vocês, amigos da Rede Ambar, vocês hoje vão ter que... Vamos repetir aqui, porque também saiu cortadinho para mim. Qual o impacto... Hoje, como você avalia o impacto dessa estratégia do médico de te apresentar esse diagnóstico de uma forma, digamos, excessivamente realista ou até pessimista? podendo falar até que foi uma forma pessimista. Qual foi o impacto? Foi um choque, né? Saindo de lá, eu falei, nossa, vou ficar terrível e muito breve, né? Mas, como já trabalhei na hora médica, eu falei, não, quero uma segunda opinião. Certo. Fui a outro médico, esse já mais realista, foi mais calmo, me explicou com melhores condições, tudo certinho. terminou de tirar um pouco as suspeitas de uma coisa, de outra, que o outro, na verdade, nem houve muitos exames, né? Foi um exame de sangue direto no impacto. E aí, quando se confirmou com esse segundo médico, ele foi mais claro, mais detalhista, em explicar como é que se procedia, a relação toda ao tratamento, como era o andamento da doença. Aí, eu fiquei mais tranquila, professor, né? Fui buscar, então, informações a respeito do parque, então tinha pouco conhecimento. E o que me ajudou muito, na verdade, foi encontrar a PASC, uma associação de parques aqui de Santa Catarina. Fui convidada, eu fui mesmo no encontro que eles tiveram lá. meus colegas, amigos hoje, né? E conseguir ver esses desníveis grandes que o PASC não tem, isso também me ajudou a entender que cada um tem o seu e que o meu pode ser muito diferente de outras pessoas. Mirela, eu normalmente eu pergunto, né? O que que você, se você pudesse voltar no tempo, o que você falaria para a Mirela no dia do diagnóstico? Mas hoje eu vou mudar um pouquinho. Eu vou perguntar para você o que você falaria para esse primeiro médico que te deu esse diagnóstico, esse quatro pessimista da doença de Parkinson? Hoje, quase oito anos, o que você voltaria e falaria para ele sobre essa estratégia para você dar o diagnóstico para uma pessoa que está acabando de tomar consciência desse problema? Eu acho que ele deveria ter sido assim, mais leve no primeiro momento, ter conversado, dada a notícia que a gente tinha com o Parkinson, falar do tratamento, né? Então, segundo, uma terceira consulta, aí sim, ele ir para aquele lado mais assim, assombroso que ele fez na hora, porque aí o paciente vai estar um pouco mais habituado, já viu um pouquinho mais do que é o Parkinson para não se sentir assim tão apavorado como eu fiquei de primeira instância. Certo. E para quem foi a primeira pessoa que você contou que você tinha Parkinson? Porque para quem, saindo dessa consulta, para quem foi a primeira pessoa que você contou? Para o meu esposo. Certo. Até hoje, é meu grande, meu grande companheiro aí nessa caminhada. Aqui em casa, até a gente brinca, ele é meu primeiro esposo e o Parkinson é o segundo, a gente tem que conviver num triângulo muito bem harmonizado. Um mole amor. E qual foi a reação dele, Mirella? Como foi para ele receber esse diagnóstico? Você, uma esposa jovem, como foi para ele receber esse diagnóstico? Eu acho que para ele foi mais assustador do que para mim. Ele tinha bem a ideia do Parkinson terminal mesmo, e aí ele achava assim que, não digo, não vamos poder a palavra terminal e não estaria correto, mas no estágio mais avançado da doença, e ele ficou assim, mais apavorado do que eu tinha ficado de assustá-lo. Mas com o tempo, ele também entendeu que a coisa não é assim, tão rápido que as coisas caminham progressivamente. que a gente vai se adaptando da melhor maneira que podemos para poder estar convivendo bem com o Parkinson. E, Mirella, o que você sabia? Você falou que você tinha uma tia já com Parkinson. O que você sabia da doença de Parkinson antes do seu diagnóstico? Muito pouco, porque é uma tia que, infelizmente, eu tinha muito pouco contato com ela, até depois conversando com ela, quando eu tive o diagnóstico, fui conversar com ela, ela disse que já a minha bisavó já tinha Parkinson, na época não diagnosticado, mas ela tinha os tremores, ela tinha uma série de sintomas referentes ao Parkinson. Então, isso vinha de família, mas que era para eu vê-la, apoiar, como é que ela estava bem e tudo mais, que não era para eu ficar assustada, que estava tudo certo e que eu poderia ter o Parkinson como ela, levando a sua vida ao normal, lógico, ao nosso ritmo, mas que, para viver uma boa vida da mesma forma. Você contou um pouquinho do papel, da importância, da associação, de participar em grupos que você pudesse compartilhar suas angústias, compartilhar o conhecimento sobre a doença. Além dessa sua participação no grupo, quais foram os outros meios que você usou para conseguir informação sobre a doença? Como que você pesquisou sobre a doença de Parkinson entre esse primeiro e segundo médico, ou logo aí, nesse início, no impacto ainda do diagnóstico? Eu pesquisei na internet, que tem bastante coisas, mas, vamos dizer assim, bem oscilantes, algumas, eu digo que o YouTube é mais assustador, porque ele sempre mostra o Parkinson já em uma estágia mais avançada, mas a parte teórica que a gente procura mesmo, de estar fazendo a leitura e tudo mais, é mais tranquila. E eu também, nesse interim, como eu disse, já tinha trabalhado na área médica, liguei para um médico, eu tinha mais contato, junto comigo, e ele também me deu umas orientações, uma explanação melhor de como deveria ser e ajudou até a estar enxergando o Parkinson como uma outra maneira. Certo. E o que que você, nessa sua busca, nessa sua avaliação, qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Informações distorcidas, informações incompletas, informações muito trágicas, informações contratitórias, na sua opinião, qual foi a maior dificuldade na busca dessa informação que você encontrou? As contradições, né? Porque quando a gente vê um vídeo, é uma coisa, quando a gente vai para uma leitura mais específica, já é uma outra abordagem, uma aparente, uma situação mais diferenciada, né? E a gente fica na dúvida de um lado, é do outro, mas eu sempre entendi que o científico é melhor do que a imagem. A imagem, ela pode ser distorcida ou não, né? É, mesmo porque, infelizmente, né, Mirela, a gente não é só com Parkinson que a gente observa isso. As imagens que causam, infelizmente, as imagens que causam um impacto negativo maior são as que mais se propagam, né? Então, quando você fala, lá o YouTube só mostra casos avançados, infelizmente é porque essas imagens mais impactantes, elas acabam se, se, né, se, 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 sendo mais divulgadas, né? Então, eu concordo realmente com você que, que principalmente os vídeos, a gente vê que mesmo nos congressos, nas discussões de caso, sempre o que aparece são os casos mais, mais fora do padrão, né? Que são as exceções mesmo. E está aí uma pessoa que está pouco informada, acaba levando essa exceção como regra, né? Acaba achando que todos, todas as pessoas que têm Parkinson vão evoluir nesse sentido. Então, acho muito, muito pertinente a sua observação, porque é exatamente isso que a gente também tem, tem observado. E, Mirela, como tem sido a convivência com o Parkinson, então, do diagnóstico até hoje? Como que você tem convivido aí com, acho que, com esse segundo marido ou com esse amante, né? Porque ele é meio, ele chega, ele chega meio, de forma meio extra-oficial sem ser convidado, né? Bom, eu no primeiro relutei muito das limitações, sempre fui uma pessoa muito ativa, mas, na verdade, ainda estou me adaptando em algumas coisas que, para mim, ainda não foi muito fácil parar a vida, eu era 80 por hora, né? Hoje, já sei que eu tenho algumas limitações, calentidão joária, que eu não preciso mais ficar nervosa, porque eu não consegui fazer naquele tempo que eu fazia antes, né? De não estar me apegando. as dores da rigidez que não são fáceis, dependendo do dia, né? E a minha grande problema é realmente a falta de atenção, concentração, eu perco o foco muito rápido, né? E aí eu tenho medo até de estar fazendo algumas coisas, por exemplo, a cozinha, eu acho que é um sinal de muito perigo para mim, porque se eu me distraio com outra coisa, eu posso, inclusive, estar me machucando, né? E isso ainda é meio triste para mim, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de cozinhar. Mas fora isso, a gente vai tentando lidar da melhor maneira possível, adaptando as coisas, as situações, a maneira de fazer das coisas, para que a gente tenha uma qualidade de vida da melhor forma possível. Certo. E quem que, o que que você tem feito durante esse período que tem te ajudado a superar essas dificuldades, né? O que, quais são, o que que faz você se sentir melhor ou o que ajudam a combater esses sinais, esses sintomas? O que que você tem feito aí para melhorar esse convívio com a doença? Hoje, dentro da associação, a gente faz a fisioterapia, né? Que, embora estejamos na pandemia, estamos fazendo online, que está bem legal, porque cada um faz no seu ritmo, né? Também estamos fazendo a fonoterapia, também online, que eu faço lá com o grupo e também faço na individual aqui, porque eu já tive toda uma parte do meu rosto bem paralisada, hoje já voltou, né? Com os exercícios, né? E também faço a parte da psicoterapia, que também me ajudou muito a enxergar e a estar vendo que eu realmente, eu tenho que deixar de ser fulcona, né? E isso tem me ajudado muito. E conversar com os colegas, isso disser a cabeça da gente, faz muito bem. e também procurei estar fazendo coisas diferentes, principalmente agora na pandemia, para a cabeça ficar mais olhada, estou tentando fazer alguns trabalhos manuais, uns dão certo, outros não, porque depende de como está a mão da gente naquele dia, mas vamos levando. É, eu sou bastante, é, pode falar. Não, completa você, por favor. eu sou bastante resiliente, assim, o melhor de tudo que a gente tem e sempre tenho esperança que o futuro também vai continuar sendo venho. Muito bem. Mirela, se você tivesse que falar para mim, o que que você ganhou e o que que você perdeu com o Parkinson, né? A gente sempre, muitas vezes, a gente só fica sensibilizado para as perdas, mas é claro que toda experiência de vida também traz ganhos. Então, como que que você fala para mim, o que que o Parkinson, o que que você ganhou e o que que você perdeu com o Parkinson? O que eu ganhei primeiro que é o que eu tenho na psicoterapia encaminhado mais, né? A gente tem verificado mais. Eu acho que eu ganhei um conhecimento de mim mesmo, porque quando a gente trabalha, 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 a gente não para para pensar na gente, né? Eu também aprendi que mais devagar se vá aonde a gente quer, né? E isso também me ajudou, porque eu era muito impaciente, muito ansiosa, embora minha ansiedade não diminuiu tanto, mas deu uma melhorada. Né? Eu acho que isso, a conviver um pouco mais com a minha família, né? Já que eles me apoiam muito, né? Meu marido e minha filha são, assim, grandes parceiros na minha caminhada. E eu acho que uma tranquilidade maior de não ter que ficar fazendo, cumprindo pressões, né? Isso que eu perdi, o convívio com os amigos do trabalho, né? A gente alterando leis, né? Então, fora a correria do dia a dia, ainda a gente tinha que se manter o tempo inteiro atualizado e estudando, e se eu perdi. E eu acho que isso foi um grande impacto, né? No começo, porque quando eu começava a ler uma coisa, eu não conseguia dar continuidade naquilo que eu tava lendo, porque se eu parasse um pouquinho, eu me perdia, tinha que começar lá do começo, e se eu lesse uma parte de um dia, eu falava, amanhã eu vou terminar essa lei, porque tá muito comprida, no outro dia eu também tinha que voltar lá no começo, porque eu não conseguia mais ter esse impacto, com a memória, que é o que mais ainda nem essa parte cognitiva, que ela vem avançando muito mais rapidamente do que os outros sintomas. E você vê, né, como a gente, a Rede Amparo, inclusive, trabalhou bastante, né, numa campanha de conscientização, porque acho que, como você, antes do diagnóstico, a maioria da população tem que a doença de Parkinson é só motora, e muitas vezes só o tremor, né, e a gente vê que é um universo muito maior, as alterações não motoras, elas podem, inclusive, ter um impacto maior na qualidade de vida do que as alterações motoras, que é o que você está contando da sua história, né, na sua história, pelo que você está contando, o que mais te aflige é uma alteração não motora, né, então acho que é bem importante esse seu relato para mostrar que muitas vezes não são as alterações motoras, às vezes a gente tem um medo muito grande da alteração motora, né, o maior fantasma são as alterações motoras, e muitas vezes elas nem são o maior problema, né, então a gente tem que desconstruir esse fantasma, né, dessas alterações motoras, como você falou, que são as do vídeo do YouTube, né, que são aquelas alterações mais aperrantes, etc., e você vê que muitas vezes elas nem são o 4 principal, né, então acho muito importante esse seu relato. E como é viver? Fala. Na verdade, eu tenho muito mais os sintomas não motores do que os motores, eu tenho que com medicação praticamente não não tenho, né, e o desequilíbrio também, que é um fator que eu ainda tenho, mas não tão como antes de eu estar tomando a medicação. Esses são os dois sintomas motores que eu tenho, o restante são todos não motores. Certo. E Mirella, me fala, como é viver com o parxo aí na sua cidade? Você já falou que você está aí pertinho do mar, que você está pertinho aí da praia, me conte um pouquinho, como é viver com o parxo na sua cidade? Como é o transporte público, como são as vias públicas, como é o lazer para quem tem parxo, como é o acesso à saúde? Conte um pouquinho para nós como é viver com parxo. Aqui não tem nada assim de tratamento direcionado ao parxo, né, por isso que a gente acaba indo para Florianópolis, né, o que para mim me ajudou muito é que eu tenho uma filha que estuda lá, então eu fico, eu digo que eu sou moradora itinerante, eu fico uma semana aqui com meu esposo e uma semana lá com a minha filha, então na semana que eu estou lá eu faço os tratamentos lá e na semana que eu estou aqui eu faço as atividades aqui. A minha cidade aqui, além de não ter nada, não tem uma estrutura montada, mas o acesso à saúde aqui é bem tranquilo nos postos de saúde, nos encaminhamentos, encaminhamentos para o neologista da prefeitura aqui, né, via SUS, aqui as calçadas são rebaixadas nas cantos, pelo menos nas avenidas principais, então isso também acho que ajuda bastante o portador, né, até os acessos lá para você quiser cabinhar na praia também, para subir ao calçadão, todos de rampa, isso acho que também é bem interessante, né, temos também em alguns pontos rampas para você descer na areia além das escadas. Ah, que ótimo! e temos aqui, não falando só do portador de Parkinson, mas temos uma associação aqui que possibilita a pessoa que tem mais dificuldade de estar entrando no mar, então tem aquelas cadeiras de rodas que tem no mar, a pessoa que acompanha, né, então isso é bem interessante para que a pessoa realmente tenha vontade e consiga estar tomando o seu banho de mar. Nossa, que maravilha! Você sabe que tem um projeto muito bonito assim também em Salvador, porque realmente é uma angústia, né, a praia que é uma fonte de lazer que deve ser livre, deve ser acessível para todo mundo, muitas vezes se torna inacessível para as pessoas, não só com Parkinson, mas qualquer outra alteração motora, porque é difícil, né, andar na areia é difícil, empurrar uma cadeira na areia é difícil, perto, próximo da água fica mais difícil ainda porque a areia fica mais mole, então esses programas são muito, muito importantes e muito bem-vindos. Parabéns, então, para a sua cidade que já pensou nisso, já investiu nisso, tentando, então, facilitar mesmo o acesso de todas as pessoas à praia. e me fale uma coisa, em relação a todas essas terapias, essas intervenções que você tem feito para o Parkinson, me fale um pouquinho qual a importância que você vê em você conseguir ter acesso a esse atendimento especializado, você já teve alguma experiência, por exemplo, em precisar, você já procurou, por exemplo, eu vou falar também a área que é fisioterapia, para a Parkinson e encontrou um serviço que não tinha o conhecimento suficiente para a doença para oferecer o tratamento, você já teve essa experiência? infelizmente já encontrei profissionais, que quando eu comecei aqui ainda não tinha contato lá com a associação, então, que vim para fazer o individual, profissionais para o atendimento tanto de físio como de fono, que não tinham exatamente a noção de como trabalhar com o pessoal de Parkinson, então, era bem complicado porque eles não conseguiam se integrar e saber que tem o limite que a doença própria impõe, que não é falta de vontade de querer fazer de repente uma atividade que até uma posição da tia ou do pilates, que eu também comecei na época, não é por má vontade, mas é que meu corpo já não faz mais aquele movimento de forma completa, né, eu achei que isso foi bastante, assim, frustrante, porque eles cobravam como se eu que não tivesse vontade de fazer, a gente sabe que não é isso, né? É, eu te perguntei exatamente por isso, porque como você me falou que está numa pequena cidade que está tendo que ir para Florianópolis para encontrar um atendimento mais especializado, o quanto seria importante que a gente conseguisse oferecer um atendimento mais especializado em todas as cidades do Brasil, mesmo nessas pequenas cidades, como você mesmo falou, você tem essa facilidade da sua filha morar em Florianópolis, de você conseguir se organizar para isso, né, mas eu imagino que muitas outras pessoas com Parkinson que moram na sua cidade têm dificuldade desse acesso, então, a um atendimento mais especializado, e por isso que eu te perguntei dessa experiência, né, porque acho que tem muitas pessoas com Parkinson que já passaram por essa experiência, que o médico às vezes sugere a fisioterapia, ele vai na unidade básica de saúde, ou ele vai numa clínica do convênio para fazer fisioterapia, e a fisioterapia ainda tem uma visão muito, muitas vezes, muito ortopédica, ou paciente neurológico, muitas vezes, a maioria dos pacientes são aqueles que têm o terrame, né, o AVC, então, que tem uma outra característica de alteração motora, e daí muitas vezes fica frustrante para a pessoa com Parkinson mesmo, então, eu estou aproveitando aqui essa sua experiência para destacar isso, o quanto seria importante que a gente pudesse ter um atentimento especializado, mesmo nessas pequenas cidades, para que as pessoas não precisassem ficar se deslocando até grandes centros para receberem o atentimento. Mirela, qual foi o seu pior momento com a doença de Parkinson? Qual foi, o que você lembra que foi, você me falou que o diagnóstico foi um momento difícil, além desse momento do diagnóstico, você teve algum outro momento difícil com a doença que você se lembre? Sim, a primeira vez que eu tive freeze, né, estava na rua, não sabia se eu ia para frente, se eu parava, o que eu tinha que fazer, né, porque eu não tinha tido essa experiência pessoal, né, uma coisa é você ler que isso vai existir, que isso acontece, outra coisa é você estar passando por ele, né, então eu não sabia se eu ia cair, o que que ia acontecer naquele momento, né, e para mim foi bastante difícil, né, esse momento, também quando uma crise que eu travei, pode falar, não, pode terminar, termine, e também o primeiro momento, uma primeira crise, vamos dizer assim, entre aspas, que eu tive, que eu realmente me travei toda, né, e até meu corpo se mudou de tudo, eu estava ficando muito inclinada e tudo mais, que era a posição que menos dor eu tinha. Certo, e como que você superou esses momentos? O que que te ajudou? Então, por exemplo, ali no, acho que essa é uma experiência muito, muito legal que você está compartilhando, essa, você pega desprevenida por um pequeno, por um primeiro episódio de Freezing, você conhece na teoria, mas quando ele acontece na prática, é uma outra história, e essa, né, esse susto mesmo, esse impacto, essa ansiedade de estar vivenciando aquilo pela primeira vez. Como que você superou isso? O que que você deixaria, o que que você falaria para uma pessoa que passou por essa mesma situação que você? Eu acho que a pessoa tem que ter calma, né, não é o que a gente consegue muito na hora, na hora a gente fica um pouco apavorado, né, mas acho que a gente tem que ter calma, dar tempo para nós, para que o nosso corpo responda ao que o cérebro está mandando, a gente dá aquele passo, a gente dá aquele movimento, né, depois com o tempo eu aprendi que se eu começar a contar na minha cabeça quando ele está dando, eu distraio dali e saio andando rapidamente, né, não tão rápido, mas não fico tanto tempo ali, então tenha calma, ache uma estratégia para você, se você consegue, ainda tem um bom equilíbrio para estar caminhando sozinha e tudo mais, eu sei que é difícil a gente ter, inclusive na rua, um parâmetro para a gente estar seguindo, como aqui na minha cidade e as calçadas são todas da mesma coisa, então não dá para a gente fazer assim, olha, vai chegar naquela lista e a gente muda o passo, porque isso aqui não tem, né, é todas iguais, então aí eu lhe deixo esse momento dentro do seu ambiente, está fazendo essas estratégias para poder estar o mais rápido possível e, no congelamento. e quais são os planos da Mirella para o futuro? Enquanto a gente tem que parar um pouquinho e pensar isso acontece com todo mundo, tenha, vá devagar que você, que é só um momento que você vai melhorar lá na frente, continue o tratamento, nunca abandone, faça o seu exercício físico, acho que é o primordial para a gente poder estar se mantendo, né, você mesmo, não deixe que se abalar quando essas coisas acontecem, aquilo vai passar e a gente, mesmo quando a gente ficar em depressão, a gente precisa, eu sei que sim, de um tempo para a gente estar lidando com alguma coisa que, vamos dizer, foi o ponto para a gente ter uma mente, mas a gente tem que estar lutando contra isso para a gente ter uma boa qualidade de vida. E me fale, quais são os planos da Mirella então para o futuro? Você me falou que está aí aprendendo um monte de coisa nova na quarentena, está experimentando coisas novas, o que a Mirella planeja para o futuro? Então, eu estava dando o dedo possível aí das minhas tentativas com o artesanato, né, e estar tentando, né, umas coisas que hoje eu tenho bastante dificuldade, eu acho que no treino, na tentativa, a gente pode conseguir, não da forma como fazia antes, mais pisando, né, dentro da minha condição de hoje, né, porque eu acho que ativo nós temos que se manter, não podemos ficar parados sem fazer nada, né, acho que tudo depende de nós, nós temos que correr atrás das coisas, então eu procuro estar fazendo sempre alguma coisa para me estar me ocupando, porque eu acho que isso faz bem principalmente para a minha cabeça. Mirella, você acha que a doença de Parkinson oferece algum desafio específico para mulheres? Você acha que as mulheres com Parkinson têm desafios diferentes do que os homens com Parkinson? A gente sabe que a doença tem desafios independentes do gênero, independentes do sexo, para homens e mulheres. Agora, o que você acha que é particularmente desafiador para as mulheres no Parkinson? Eu acho que ainda temos ainda, né, a geração mais nova já não está tendo, mas as nossas gerações mais antigas, de que serviço doméstico é da mulher, né? E quem não divide sabe a dificuldade que a gente tem para estar fazendo alguns tipos de trabalho, né? E que, assim, a gente tem que se adaptando para fazer da melhor forma possível, quem não tem um apoio que possa estar ajudando nesses trabalhos e saber que a gente vai ter que, além de se organizar, não deixar para fazer aquilo de uma vez só, se você não tem condições, faça um pouco hoje, um pouco outro dia, ou comece de manhã, não deu, descansa, faz outra coisa, depois, à tarde, pode até voltar, fazer mais um pouquinho, né? Eu acho que esse parâmetro é o mais difícil para a mulher. E a gente, nós estamos ainda, né? Espero que a gente tenha oportunidade para conversar com mulheres jovens, com Parkinson, né? Porque para as mulheres, para as pessoas que se envolvem em Parkinson precocemente, muitas vezes, ainda tem, além desse trabalho da casa, ainda tem os filhos, né, Mirella? Que são um desafio a sua, pelo que você falou, já está criada, Está morando já em Florianópolis, mas eu concordo com você que esse aspecto, não só está organização familiar mesmo, do papel família, está mulher dentro, está família, muitas vezes, oferece um desafio a mais para a mulher com Parkinson em relação ao homem, né? Que normalmente está menos se envolvido, né? Então, depois da aposentadoria, ele é menos cobrado para a manutenção da casa, agora a mulher não se aposenta nunca, né, para o serviço da casa, não tem aposentadoria para o serviço doméstico, né? Então, é mais, é mais difícil. nem para o serviço doméstico, nem como mãe, nem como esposa, porque a mulher não se aposenta nada, além do... continua sempre igual. Eu digo que é sem pérdia, sem remuneração, mas a gente tem que falar. Quantos anos tem sua filha, Mirela? saiu muito cortadinha aqui para mim. Sua filha, qual o nome dela e quantos anos ela tem? Minha filha, ela tem hoje 21 anos. E qual o nome dela? vai a moçona. E o nome dela? Amanda. Amanda, então... Ela chama-se Amanda, a minha filha. Um beijo, então, Amanda, parabéns aí por... não só por apoiar, como acolher também a sua mãe aí na sua casa. Então, parabéns, um beijo para a Amanda. E o seu marido? Qual o nome dele? Fernando. Então, um abraço aí para o Fernando. Um abraço para o Fernando, então, parabéns aí por ser um marido presente, um marido que apoia essa mulher com Parkinson. Então, parabéns para o Fernando, é muito importante. Normalmente, a gente observa que as mulheres acabam tendo um papel mais ativo junto às pessoas com Parkinson. Então, quando a gente encontra esses homens que também assumem o papel de parceiros do cuidado, então, a gente sempre fica muito feliz. Então, um grande abraço para o Fernando também. Mirela, qual a mensagem que você deixaria, então, para as pessoas com Parkinson? que você deixaria com Parkinson, para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir? Qual a mensagem que você gostaria de deixar? nós temos que dar nos conceder os nossos limites, que infelizmente a doença impõe muito na vida da gente. Nós temos que nos adaptar da melhor forma possível para conviver com eles, mas deixar de estarmos fazendo alguma coisa, não só por nós, mas também para que a gente tenha um bom convívio familiar. eu acho que isso é muito importante. E tenha vá devagar com as coisas no sentido de estar fazendo planejamentos a curto prazo ou a longo e médio prazo. A gente tem o tempo que a gente tem para poder estar caminhando no sentido de que isso esteja se realizando, mas dentro do... esqueci a palavra, mas... dentro do nosso... da nossa própria lentidão, que infelizmente a grande maioria tem, chegaremos lá. Só temos que saber que temos que ir mais devagar e sempre pensando no objetivo com otimismo. Mirela, deixa eu aproveitar aqui, antes de fazer, antes da gente finalizar aqui com a sua última mensagem, deixa eu te fazer uma pergunta, você está falando da lentidão, você falou várias vezes dessa lentidão, de ter que se adaptar para viver com essa lentidão, você já sofreu algum constrangimento por causa dessa lentidão na fila do supermercado, em algum lugar público, você já foi pressionada, você já foi constrangida por causa dessa lentidão? em locais mais públicos, não, porque aqui fora da temporada é uma cidade muito tranquila. Na temporada todo mundo é muito apressado, quer voltar para a praia e tudo mais, então a pressão é sempre grande mesmo, porque tudo tem muita fila. Mas eu acho que quando eu trabalhava ainda assim, eu me sentia muito pressionada, porque a gente tem que dar conta daquele trabalho num determinado tempo, principalmente eu trabalhava muito com a parte do departamento pessoal, então a famosa folha de pagamento, temos que dar conta de estar passando isso para os empresários, façam um planejamento desse pagamento para estar executando os seus funcionários, isso tem prazo muito curto, até para a gente estar tirando os tributos, e foi cobrado algumas vezes, sim, que eu estava fazendo isso muito devagado, que eu não ia conseguir mais dar conta desse trabalho, e que eu não rendia mais tanto quanto antes. Você gostaria de ter sido tratada com mais respeito em relação a essa lentificação? Você gostaria de ter sido, você acha que você poderia ter sido melhor acolhida em relação a essa limitação, que não é uma escolha sua, mas que é uma imposição da própria doença? Com certeza. Gostaria de ter sido respeitada um pouco mais, porque o meu trabalho de uma forma mais lenta, mas estava entregando, não estava nem fugindo dos prazos. E agradeço imensamente a colega que trabalhava comigo no setor, que ela, sim, era minha companheira das coisas, quando eu não dava conta, pedia a ela, ela fazia a parte dela e me ajudava depois na parte que estava com mais dificuldade, para estar executando. E ela, sim, foi minha grande companheira, mas, sim, gostaria de ter sido mais respeitada nesse ponto. acho que isso é importante, que a gente construa esse caminho junto, que a gente consiga mais respeito em relação a essa lentidão, porque o que a gente ouve mesmo, e por isso que eu te fiz essa pergunta, é que, infelizmente, as pessoas se sentem desrespeitadas em relação à sua velocidade, em relação ao seu ritmo, muitas vezes passam por constrangimento, e isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar para que a sociedade acolha melhor essa lentidão, que faz parte da doença. Mirella, e qual a mensagem que você deixaria para a família que acolhe uma pessoa com Parkinson, para essa família que tem entre seus entes queridos uma pessoa com Parkinson? Acho que a família tem que lembrar que ela também tem que ser cuidada em primeira instância, porque se ela não estiver bem, ela também não vai ser uma companheira e um cuidador adequado para essa pessoa com Parkinson, e que ela tenha paciência. Sim, nós temos as nossas dificuldades, os nossos limites, às vezes não executamos as coisas como eles gostariam que fossem, mas tentamos fazer sempre da melhor maneira possível, e que a gente passe por momentos de altos e baixos, vamos falar aqui agora um pouco da parte emocional, e que nem normalmente não é culpa dessa família que está com a gente, mas eles têm que ter um pouco de paciência com nós nesse aspecto, porque isso não depende da gente para escolher de estar entrando nesse momento. Nesse sentido, você recomenda para a família que também aprenda sobre a doença, que tente aprender para poder conseguir acolher melhor essas alterações? O que você acha? Seria interessante. O que você acha da importância da família aprender sobre a doença? Seria interessante, assim, a família saber sobre a doença, é lógico que nem todo mundo vai ter a possibilidade de saber todos os detalhes, mas se souber alguns, uns ou outros, já vai estar ajudando bastante, né? E aí a família tem noção daquilo que está acontecendo com o seu ente, querido, né? Por que ele age de repente dessa forma? Por que houve algumas alterações nele? É o andamento da própria doença, não é controle de ninguém, é o próprio organismo que vai dizer isso, quando é que você está fazendo uma coisa ou não, como é que isso vai estar reagindo, progredindo, né? Então é muito importante que a família, sim, saiba um pouco da doença, estude um pouco sobre a doença, mas que também não fique só fazendo isso, porque se não entra num parafuso total, e aí ela só também vai enxergar o lado ruim, como a gente falou antes do YouTube, né? Ela tem que também, além de estudar, está vendo como o seu ente querido está naquele momento, para que esteja acompanhando com ele dali para frente, e não ficar preocupada com o que vem lá na frente. Tá bem. Mirela, muito, muito obrigada por esse bate-papo, muito, muito obrigada por compartilhar a sua história, uma história bonita com o Parkinson, você gostaria de comentar mais alguma coisa, alguma coisa que eu não te perguntei, que você acha importante. Eu queria agradecer ao pessoal lá da associação, às professoras do grupo de ajuda mútua, do terapia, que eles foram meus grandes apoiadores, os colegas também de lá, aos estagiários e bolsistas que nos acompanham lá também, e eu acho que o que a gente tem que dar de mensagem a todos, tem que se viver um dia de cada vez, se respeitar em primeiro lugar e sempre ter esperança de que tudo no fim vai dar tudo certo e que a gente vai conseguir estar vivendo, por mais difícil que seja, em alguns dias da nossa caminhada. muito, muito, muito obrigada, Mirella, um grande, grande abraço para você e tenho certeza que todo mundo que acompanhou aqui o nosso Pate-Papo vai se inspirar aqui na sua forma positiva e tranquila, né? você fala que você é muito ansiosa, que você é muito agitada, mas conversando com você hoje eu tenho que te dar os parabéns, porque se você é agitada, se você é ansiosa, você não demonstra hoje, você está passa uma impressão muito gostosa, muito pacífica, muito tranquila, então parabéns pela sua jornada, porque é difícil de acreditar que você já tenha sido agitada ou ansiosa, você passa uma impressão de tranquilidade, de paz interior, então é gostoso a gente observar esse seu crescimento. Na verdade a ansiedade está por dentro, está se remoendo lá dentro, por fora eu sempre consegui dar essa aparência mais tranquila. Então, tá bom, então, muito, muito obrigada, eu tenho assumido aqui o compromisso que ao final da pandemia eu espero poder abraçar todos os amigos que têm compartilhado a sua história pessoalmente, eu já fui para Florianópolis, já participei de várias atividades na UDESC e a UDESC tem algumas atividades que ela recebe várias pessoas da associação, a associação mesmo eu não tive o prazer de conhecer, espero que a próxima vez a gente possa se encontrar lá e a gente possa citar um abraço pessoalmente. muito obrigada. A gente pode estar se encontrando lá na UDESC e aqui também temos algum tratamento pela UFESC que é a Faculdade Federal de Santa Catarina. Então, aqui nós estamos acompanhados por duas universidades, né? Que privilégio. Que trabalham juntas, isso é bem interessante. Que privilégio. Então, eu preciso conhecer, eu conheço o trabalho da UDESC, não conheço o trabalho da Federal e vou pedir ajuda então para que você me ajude então a conhecer o trabalho realizado também pela Federal em conjunto com a associação. Então, muito obrigada, Mirela, um grande abraço. Eu que tenho que dizer muito obrigada, um abraço também, Maria Elisa.